Ah, isso é muito ruim, né gente? Você dizer que o seu filho é a razão da sua vida, isso é péssimo. Porque no momento em que você pensa isso, você joga uma responsabilidade para aquele filho enorme. Porque é como se você falasse, ok, eu paro minha vida, eu vou viver para cuidar de você. Quando é que vem a conta? Essa conta vem. E eu conheço histórias de filhos que se afastaram muito da mãe, foram morar, sei lá, no outro lado do mundo, né? Para se aliviar daquele excesso de cuidado da mãe, porque aquilo era pesado para esse filho. Gente, seu filho é uma alma que Deus te confiou para ajudar na evolução. Então você ajuda ele e ele ajuda você. À medida que ele cresce, que ele se desenvolve, né? Ele vai desenvolver um comportamento saudável, e você também, que é libertar esse filho. E respeitar as escolhas dele, respeitar a individualidade dele, você vai tirar esse peso emocional, afetivo e espiritual que você jogou em cima dele quando você falou, ah, eu vou largar minha vida, vou cuidar de você. Se você não fizer isso, você vai criar um filho dependente, exigente, chato, com raiva. Então se você prender alguém colocando muitas expectativas nessa pessoa, na maioria das vezes a pessoa vai sair fora. E às vezes vai te desonrar. Porque tipo, você fez tudo por ele, mas ele não queria. Seu filho, ele não está na sua vida para suprir as suas carências. Carências. Muita gente faz isso por carência. Não faz de propósito, gente. Eu não quero ofender ninguém. Porque às vezes eu estou falando uma coisa que é pesada para algumas pessoas. Tem gente que tem filho único, então aquilo rola uma conexão muito profunda. E às vezes as coisas não estão assim agora. Já foram progredindo para chegar nesse ponto. Exatamente. Será que o Rouponopone pode ajudar nesse sentido? Pode. Então nesse caso ele deve ser feito, no caso da mãe, para o filho, para a mãe se libertar do filho. Se desapegar dele. Porque esse apego não é construtivo. E eu sei que os filhos que são muito cobrados, eles costumam botar a mãozinha assim, sabe? E falar para a mãe, ó, não quero, não entra aqui mais. Aqui é a minha vida. Aqui é a minha vida.